Afinal, qual que é a diferença do disjuntor DR e DPS? São três dispositivos de proteção extremamente utilizados em instalações elétricas, muito importante, você né, profissional da área elétrica tem que saber disso e eu vou te mostrar nesse vídeo qual é a principal diferença, qual que é a proteção de cada um deles, quando eu devo utilizar cada um desses dispositivos para não haver mais dúvidas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Fala, profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola da Elétrica e agora eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou te explicar as diferenças do disjuntor termomagnético, do DR e do DPS. Muito importante que cada um tenha uma função e você tem que saber no dia a dia aplicar isso no seu trabalho, nos seus projetos, nas suas execuções de instalações elétricas, tá? Mas, ó, se é a primeira vez que você está aqui, já se inscreve aqui no canal, tá? Para você poder receber diariamente aí, semanalmente, na verdade, os nossos conteúdos aqui, a gente traz muito conteúdo de capacitação técnica na área elétrica e também de empreendedorismo, beleza? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e eu estou trazendo um conteúdo... Cara, eu estou trazendo o melhor conteúdo para você. Por quê? Porque é direto do nosso curso Projeto Elétrico na Prática. A gente tem um curso pago e eu estou pegando uma aula e disponibilizando gratuitamente aqui para você, ok? Então, muito importante. Caso você quiser saber mais o curso, aqui na descrição vai ter o link, mas, assim, o mais importante é você absorver esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar agora com você e boa aula. Bora aprender qual a diferença entre esses dispositivos. Bom, o disjuntor termomagnético, né? Até coloquei a foto dele. Primeiro vem a questão física, né? Essa aqui é uma imagem representativa de um disjuntor termomagnético. Esse aqui é um padrão de mini disjuntor. Existem outros portes de disjuntor que a gente vai falar mais à frente nas próximas aulas, tá? Então, essa aqui é a cara de um disjuntor tripolar, modelo mini disjuntor ou, como a gente chama, o padrão DIN, tá? O disjuntor, né? Ele é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente, ou seja, sobrecarga e curto-circuito. Daqui a pouco a gente vai avançar, vai falar das definições mais aprofundadas, né? Mas, tanto a sobrecarga quanto o curto-circuito é considerado uma sobrecorrente, né? Com algumas diferenças que a gente já vai entender. Mas, basicamente, o disjuntor, a principal função de proteção é proteção contra sobrecorrente, que inclui a sobrecarga e o curto-circuito. A função, né, do disjuntor é proteger as instalações elétricas. No caso, os cabos elétricos eu poderia incluir aqui também embarramentos, tá? Muita gente acha que colocando um disjuntor ele tem que proteger uma carga. Não necessariamente, tá? Lógico, depende das aplicações, mas você tem dispositivos adequados, né? Por exemplo, um disjuntor motor, ele até pode ser já utilizado para proteger o motor. Mas, no caso de instalações elétricas de baixa tensão, né? Que a gente está fazendo projetos de instalações elétricas, a função dele é proteger os cabos elétricos. Por mais que você tenha um conjunto de cargas ou uma carga específica, o condutor vai ser dimensionado para conseguir transportar corrente para alimentar aquela carga. E o disjuntor vem para proteger aquele condutor elétrico. Se algo acontecer, se der ruim, né, vamos falar um termo de gíria aqui para descontrair, mas se der algum problema, o disjuntor vai fazer a proteção dos condutores, tá? Ele tem a proteção térmica, que protege contra sobrecarga, e ele tem a proteção magnética, que protege contra curto-circuito, tá? Vai ter uma aula específica que eu vou mostrar dentro do disjuntor o que é a proteção magnética, como é que funciona, porque eu acho que você tem que entender, tem que ter um conhecimento aprofundado de realmente como as coisas funcionam. Por muito tempo, eu estudava as coisas, eu sabia mais ou menos como é que funcionava, mas eu ainda tinha aquela dúvida um pouco, aquela duvidazinha que ficava na minha cabeça. Então, a gente vai ir bem aprofundado aqui nesses conceitos, tá? Então, vamos lá. Proteção térmica, protege contra sobrecarga, proteção magnética, proteção, eu falei potência, né? Proteção térmica, protege contra sobrecarga, e proteção magnética, protege contra curto-circuito. Nós chamamos o disjuntor de termomagnético devido à união das duas proteções, por isso que o nome dele é termo, de proteção térmica, e magnético, de proteção magnética. Existem também disjuntores que são só para proteção magnética, e disjuntores que são somente para proteção de sobrecarga, tá? Mas, no Brasil, a gente utiliza as normas para disjuntores, são baseadas nas normas IEC, padrão europeias, né? As normas europeias. Então, a gente acaba que é mais viável utilizar o termomagnético, porque você já tem esses dois tipos de proteção aí. Claro que, dependendo da aplicação, pode até ser viável você colocar um disjuntor específico, mas, de maneira geral, você vai ver que o termomagnético é o que é mais utilizado, tá? Depois, a gente tem o IDR, que é o interruptor diferencial residual. Fisicamente, eles podem até ser parecidos, né? Esse IDR que eu coloquei na imagem, ele tem quatro polos de conexão, onde três é para cabos de fase, e um desses polos é para conexão do cabo de neutro, tá? Depois vai ter aulas de IDR, a gente vai aprofundar, mas aqui eu quero falar da diferença, né? O DR, ele é o chamado interruptor diferencial residual. Ele faz a proteção contra fugas de corrente elétrica, e também, ao mesmo tempo, né? É a mesma coisa, a proteção contra choques elétricos. Então, veja bem, o disjuntor protege contra sobrecarga, ou seja, uma corrente acima da nominal por um tempo constante, ou pode até variar, mas ela tem um certo pico de corrente acima da nominal e fica estável. E o curto-circuito é um pico de corrente ainda mais elevado e em menos tempo, muitas das vezes. Então, o IDR, ele não tem a proteção de sobrecarga e curto-circuito, mas sim fugas de corrente e proteção contra choques elétricos. Então, por exemplo, digamos que você tenha, deixa eu pensar aqui, um equipamento de, um eletrodoméstico, algum equipamento que está dando fuga de corrente de uma fase para a carcaça daquele equipamento. Então, o IDR tem a finalidade de identificar essa fuga de corrente e desarmar aquele circuito por proteção para evitar que alguém encoste nele e tome um choque, tá? Então, tem esse tipo de finalidade. O IDR, ele tem uma atuação com baixo valor de corrente de fuga com a finalidade de proteger pessoas contra choques elétricos, tá? O IDR, ele não protege as instalações contra sobrecarga, curto-circuito, exceto se for o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. O DDR, ele já é uma fusão do DR com o disjuntor. Quando eu falo DR, é a mesma coisa que o IDR, tá bom? É que o IDR é o nome original dele, mas as pessoas também chamam de DR, tá bom? Agora, o DDR, ele é o disjuntor diferencial residual, não é somente interruptor. Então, ele tem a função tanto, o DDR, tá? O DDR tem tanto a função de sobrecarga, curto-circuito, como também a função de fuga de corrente, que é a função do DR, beleza? Essas são as diferenças. E depois, a gente tem o DPS, né? Que é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Então, a função do DPS é de proteger os dispositivos elétricos e as instalações elétricas contra tensões acima do nominal, né? Uma vez que o DPS, ele tem a finalidade de proteger os dispositivos das instalações e as instalações elétricas, consequentemente, ele ajuda a proteger também as pessoas, tá? Mas o que a gente está falando aqui é que, numa ocorrência de um nível de tensão acima da nominal, ele entra em ação e protege as instalações, tá? Basicamente, como é que ele funciona? Digamos que caiu uma descarga atmosférica, a gente vai aprofundar nele depois também, tá? Mas digamos que caiu uma descarga atmosférica na rede de distribuição ali da concessionária, aquela que fica na rua. E uma parcela daquela descarga atmosférica entrou pra dentro da sua instalação. Na hora que ela chegar no seu quadro, esse nível de tensão da descarga, a tensão elétrica vai ser bem mais elevada do que a nominal, né? Digamos que seja 220 a entrada da sua casa. Então, esse nível de tensão vai ser alto. Dentro do DPS, ele tem varistores. Então, o varistor, o que ele vai fazer? Devido a esse nível alto de tensão, o varistor vai seccionar a corrente para a terra. Então, ele vai seccionar a corrente de todas as fases e vai seccionar para a terra. Ele consegue fazer isso. Lógico, ele tem suas limitações, né? Mas a função dele é isso. Drenar um surto de tensão, um nível de tensão elevado, ele pega todas as fases e secciona para o aterramento. E aí, com isso, a corrente vai para o caminho mais fácil, que é para a terra, do que para dentro do seu quadro, tá? Então, lógico, tem um estudo mais aprofundado, mas essa é a função do DPS, tá? Quando ocorre uma sobretensão, o DPS secciona todas as fases para a terra, o aterramento, com finalidade de preservar dispositivos e instalações elétricas, tá? Então, basicamente, essa aqui é a diferença entre esses três dispositivos. Claro que, ao longo desse módulo, a gente vai falar bem aprofundado do disjuntor, do DR e do DPS, tá? Tanto em nível conceitual, funcionamento, como também e principalmente dimensionamento. Beleza? Ó, calma que não acabou o vídeo ainda, hein? Seguinte, aqui nos comentários, coloca a sua dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, me dá o seu feedback se você gostou desse conteúdo para eu saber se eu preciso trazer mais conteúdos desse tipo para você, beleza? E se você gostou, dá o curtir aqui, que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, tá? Não se esquece de se inscrever. E caso você queira aprender um pouco mais sobre projetos de instalações elétricas, cálculos, dimensionamentos, planilha, AutoCAD, como desenvolver do zero a entrega um projeto, a gente tem um curso completo de projetos elétricos. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, caso você queira se aprofundar nesse mercado que é muito lucrativo, beleza? Então é isso, te vejo no próximo conteúdo e vamos para cima. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho